Fala aí gurus e gurias massa do YouTube aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um vídeo gurizada mais um vídeo de PES 2017, mais novidades aí, mais algumas coisas que estão saindo sobre o jogo antes de mais nada queria pedir muito obrigado aí por todos os últimos vídeos que a gente teve do PES 2017 mano vocês deram muita força, muito like, muito comentário e os vídeos foram muito bem recebidos aí muito, muito, muito bacana cara, isso deixa a gente cada vez mais empolgado para fazer os vídeos aí para o canal vocês perceberam que eu não consegui responder os comentários de ninguém esses dias também não postei vídeo ontem e quase não postei vídeo hoje eu viajei né, fiquei três dias fora aí com a minha banda a gente está começando a fazer os shows de fim de semana e as turnês e como eu falei para vocês né, eu criei o canal da minha banda então todos os conteúdos dos shows, músicas, making of, bastidores, tudo isso daí vai estar nesse canal da minha banda entendeu? Então eu botei três canais aí basicamente o canal nosso né, o canal aqui de games o canal meu pessoal onde eu vou gravar os covers lá inclusive está saindo um essa semana, está aí embaixo e o canal da minha banda que também está aí embaixo, certo? então mano, por favor, vocês deram uma força gigantesca lá no meu canal né, no meu canal pessoal e eu queria que vocês seguissem lá o meu canal também da minha banda para vocês verem aonde a gente está fazendo o show aí porque a gente vai fazer o show pelo Brasil inteiro em todos os lugares que tiver show eu sempre vou trazer o making of vou gravar tudo e fazer uma edição bacana para vocês então já saiu o vídeo lá, já tem um vídeo, eu terminei de editar, eu cheguei ontem tarde terminei de editar o vídeo quase três, quatro horas da manhã e acabei postando o vídeo já, já fiz a edição tudinho certinho em breve vai sair os vídeos das músicas né, tem muita música que a gente vai colocar os vídeos separados tem muitas fotos também, então sempre tem as redes sociais lá, tem o Instagram da banda e também tem o Facebook da banda né, e além disso o canal então mano, se inscreve lá, deixa um likezinho mano, deixa uma força lá para todo mundo não é um canal só meu, é o canal da banda, então vocês podem dar força para a banda lá e deixar um like, comento para vocês lá, que também toda semana vai ter um vídeozinho lá da onde a gente for tocar, dos shows, dos eventos e muito mais coisas aí, belezinha? então o canal está aí, a banda, o nome da banda se chama Data Data com dois T's, a gente faz um, a gente toca muitas músicas aí, pop rock a gente também está gravando um CD aí, para ser lançado lá para o meio do ano que vem né então tem muita coisa, então sempre os vlogzinhos lá, dos shows, dos hotéis que a gente tiver dos lugares que a gente tiver, eu sempre vou postar para vocês nesse canal aí, né chamado, né, que é dono da banda aí, Data, beleza? então se inscreve lá, gurizada, vou sempre dar uma divulgada no canal lá para a gente subir, quem sabe eu não faço um show próximo à sua cidade aí e você possa ir lá e trocar uma ideia, a gente trocar uma ideia, dar risada lá e curtir pra caramba, belezinha? então esse recadinho rapidinho aí, então vamos para o vídeo de hoje que é umas notícias sobre a versão do PC que na verdade, né, para quem joga no PC sabe que a gente tem problema desde a versão 2014, né onde a Konami abandonou a versão de PC porque a versão de 2013 foi lançada uma demo e aí conseguiram, a partir dessa demo, transformar um jogo full e o jogo já tinha sido liberado uns 15 dias antes, né, assim como eles liberaram a demo e o jogo já era full, entendeu? então isso quebrou demais a Konami no PES 2013 e eles pegaram uma raiva imensa, né, da comunidade do PC mas logicamente por um vacilo deles, né, isso daí também, né, eles tem que pesar isso mas também não acho justo o que aconteceu mas enfim, aconteceu e eles estão dando a mínima para o PC desde 2014 e a gente sabe os problemas que a gente tem no PC, né, porque o Adam disse que não é port mas na verdade, cara, é a mesma coisa, velho se você pegar a versão de Playstation 3 e a versão de PC é a mesma coisa, cara não adianta melhorar 2%, 3% e dizer que é um jogo diferente, né ele vive falando isso, né, que se você jogar a versão de Playstation 3 e de PC você vai notar a diferença mano, não tem diferença nenhuma, cara, é o mesmo jogo, velho, é o mesmo o que que adianta falar assim, ah, então no Playstation 3 não tem entrada e no Playstation 4 tem entrada em campo só tem isso a mais ou nem sei se o Playstation 3 tem entrada em campo, ou se vai ter mas enfim, é a mesma coisa, cara então eu não tenho o que justificar é simplesmente falar assim, olha, a gente não vai lançar a versão Next Gen para PC e esse ano e talvez ano que vem a gente lance, não sei é só falar isso, cara, não precisa ficar querendo inventar histórias as pessoas tem ódios, velho, as pessoas enxergam, cara elas sabem o que é e o que não é, entendeu então, aqui tudo indica parece que eles, realmente, né, depois de tantos anos desse embargo que eles estão dando para a galera do PC que o 2018 eles vão tentar focar, né, no PC, na Next Gen eu tenho certeza que vai vir aí pau a pau com o Playstation 4, né, deveria vir melhor, né, muito melhor do que o Playstation 4 mas eu sei que eles não vão fazer isso mas aqui tudo indica pelos Twitters do Adam é que, realmente, no 2018 eles vão começar a trabalhar fortemente na versão de PC novamente, né então, ficamos aí, praticamente, uns 4 anos para aguardar, uns 4, 5 anos, né, para aguardar uma versão de PC decente, né em termos gráficos, né, em termos, na verdade, em termos de tudo, né, cara porque tem muita coisa no PC que não vem, como os estádios também porque copia a parte do port, né, que é a parte do Playstation 3 e do Xbox e a gente acaba ficando refém disso daí, né seguindo mais com algumas notícias, a gente tem a notícia também do Mauro Betting, né, cara que foi confirmado aí como comentarista e... mas eles não puderam confirmar se o Milton Leite seria o narrador principal mas na verdade, cara, esse negócio do Milton Leite já existe faz tempo, né o próprio Silvio Luiz já deu a bola faz muito tempo isso daí, já mandou no Twitter lá, já fiz vídeo sobre isso e... eu acho que não sei, cara eu não sei se a Konami ficou até puta com o Silvio por causa disso mas, enfim, eles não fizeram muito alarde, deixaram a poeira baixar e as pessoas vivem se perguntando quem que vai ser o narrador mas o Milton Leite é 100% confirmado já, cara e o Mauro Betting tá lá e vai continuar com os mesmos comentários ele só tá refazendo as partes aí que ele falava sobre o Silvio, né vai ter que falar agora sobre o Milton Leite e vamos ver como é que vai ser a narração do Milton Leite aí também, cara porque é muito interessante ter a narração brasileira mas que os caras fizessem o negócio melhor, cara eu sei que é complicado fazer narração de futebol, né, cara porque muitas vezes tá correndo lança, aí você corta, aperta start já tá outro lance, já tá rolando dois, três lances um em cima do outro e às vezes a narração fica perdida, fica atrasada, cara porque não é em tempo real, entendeu então, vamos dizer assim, a inteligência artificial pra isso é realmente complicado de você sincronizar todos os áudios, né tem muito áudio que é muito bom mas tem muito áudio que é muito ruim, cara acontece em um momento, às vezes você faz o gol, tá impedido e o cara tá gritando gol ainda você já apertou start, já tá a bola no meio de campo aí o cara começa a falar sobre o impedimento, cara quando o cara já tá quase fazendo outro gol lá do outro lado, entendeu então é complicadíssimo isso, cara e é ruim cortar o áudio, sabe o cara tá falando um negócio, puf, corta o áudio do nada e já começa outro áudio, entendeu então essa ia parecer aquelas edições do Bombapete, né, cara que não eram ruins não, cara, eram até boas, velho tinha esses lances de cortar, mas no geral era muito bom bom, então basicamente as notícias são essas aí Mauro Bete e Milton Leite, né serão os narradores aí do game e a versão PC, cara esquece, velho versão PC só 2018 a gente vai saber, porque eles já confirmaram que a versão 2017 vai vir a mesma coisa e eles confirmaram também que vão trabalhar na versão do 2018, né vão tentar trabalhar na versão 2018, como ela realmente como o PC realmente merece, né, cara se você não fez pré-venda a pré-venda tá liberada já pro Pro Evolution, né e vamos aguardar a demo aí hoje é dia 1º o embargo sai dia 4 então dia 5 vai ter gameplay aqui no canal e a gente vai fazer as análises aí beleza, gurizada? mano, muito obrigado por tudo muito obrigado por vocês compreenderem aí a minha falta nesses dias aí né, mas é justificável agora eu também tô focando aí num sonho que é meu que é a parte de música, né, cara a gente tá sempre tocando, ensaiando todas as semanas direto, direto então se você quer ficar mais próximo disso aí, cara e saber pra onde a gente tá aí de repente colar aí na sua cidade se inscreve aí no canal tá aí embaixo data, né 1, 2, 3 fica à vontade pra dar um like e comentar lá né e aguardem que em breve também vão sair alguns vídeos novos aí vídeo do show da apresentação e tudo mais e também tem as redes sociais lá é só se inscrever, mano tá tudo aí eu vou ficar nessa aqui muito obrigado por tudo pela compreensão de todos vocês aí essa semana agora o canal vai voltar ativa normalmente e daqui a pouco já tem mais vídeos aí das séries que a gente tá fazendo belezinha? vou ficar nessa aqui então muito obrigado por tudo abração fui o like is good tchau 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 tchau